Olá pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu tô aqui como eu prometi para vocês que ia tá postando vídeos aqui pelo menos essa semana diariamente então hoje eu vou mostrar para vocês aqui os produtos que andaram acabando por aqui tem umas coisas legais que eu quero compartilhar com vocês dizer o que que eu acho desses produtos até porque tem produtos aqui que foram adquiridos no meu espaço né nada os produtos que eu vendo e eu quero compartilhar com vocês falar para vocês o que que eu achei é se eu vou usar novamente para poder algumas pessoas que me pedem aqui Marilene mostra aí o shampoo que você tá usando Marilene é você já usou esse produto então eu vou mostrar para vocês o que que andou acabando por aqui e aí vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo porque esse vídeo é sugestão de inscritos porque aqui nesse canal a gente atende também as sugestões dos inscritos eu faço um vídeo de abertura de caixa mostra alguns produtos que eu tô usando compartilho lá no Instagram arroba espaço beleza Marilene você pode estar me acompanhando lá e lá você pode também deixar mensagem para mim que eu sempre respondo as mensagens que deixam lá no meu direto tá bom e aqui eu gostaria de pedir a quem chegou aqui agora que ainda não é inscrito se inscreve no meu canal tá bom deixa um like não sai sem deixar um like comenta aqui se que você achou se você gostou do vídeo se você quer que eu falo de algum produto especificamente deixe aí uma dica de vídeo para eu fazer e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha também que vão gostar desse tipo de vídeo tá bom então vamos iniciar aqui mostrando para vocês porque que andou acabando por aqui bom de sabonetes em barra eu acabei com esse aqui da linha toda natural que são sabonetes maravilhosos de maracujá ele é da odorata e o cheiro ainda tá bem evidente aqui na caixa tá bom eu guardei a caixa e são três sabonetes que vem aqui três sabonetes de 90 gramas é um ótimo custo-benefício porque geralmente esse sabonete ele vem na 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 revista do cliente por 12 13 reais no máximo 15 ao que vem e aí eu sempre tenho aqui a pronta entrega e eu pego sempre aqui quando eu quero do a louca para usar uma coisa diferente eu pego e esse aqui é um que eu vou estar sempre repetindo tá bom então eu já tenho muitas clientes aqui do meu espaço que também utilizam esse sabonete e que gostam muito da natura acabou esse aqui da linha é que é uma linha maravilhosa da da natura aliás os sabonetes da natura não tem defeito eu pra mim eu não tenho que falar eles são maravilhosos são quatro sabonetes que vem aqui e esses aqui são aqueles que são esfoliante aqueles que vem com a com as sementezinha de maracujá vem com as sementes com as sementinha e que deixa o banheiro perfumado a pele da gente fica cheirosa você tomar banho com ele antes de você dormir até o lençol fica cheiroso então eu não tenho que reclamar desse sabonete aqui porque eu adoro então acabou também esse sabonete sabonete aqui da protex que é o pró hidrata com óleos hidratantes esse aqui é o meu filho que usa ele tem uma certa alergia na pele e ele encontrou nesse sabonete que dá protex é uma sensação mais gostosa que evita ele tá coçando né porque é a pele dele fica irritada então ele usa sempre esse sabonete da protex aqui e a gente compra na farmácia na farmácia ou no supermercado tá bom ele não é aqui do meu espaço então de sabonete também tem outro aqui da protex que é o complexe 12 esse aqui é 12 vezes mais ação e ele também é muito bom ele é diferente desse né esse aqui é mais hidratante e esse aqui ele tem um poder de limpeza maior bom também da protex o mesmo caso comprar de supermercado da natura também acabou esse sabonete aqui da linha só eu sou louca por esse sabonete naquele dia que a gente quer uma limpeza assim na pele ele faz viu gente aquele dia que você você ficou mais exposto à poeira a poluição você pode tomar um banho com esse sabonete aqui que ele ele faz uma limpeza mesmo tá bom e ele é bem baratinho na revista da natura geralmente eles vêm promoção esse que é de 200 ml e eu adoro ele não tem um cheiro muito forte assim cheiro ele é mais um shampoo mesmo de um um sabonete de limpeza tá bom e sabonete também acabou esse aqui de ameixa da nativa spa esse aqui é um sabonete delicioso que dá vontade da gente tomar banho toda hora com ele ele é de 200 ml da boticário quem tiver interesse é só me procurar que a gente pode tá dando toda na sugestão e quem tiver interesse em adquirir esse produto que ele é maravilhoso ele é um sabonete que ele rende muito porque ele faz uma espuma é hidratante no corpo e também sem falar no cheiro que fica quem tiver interesse só entre em contato comigo que eu tenho como eu consegui esse esse sabonete aqui tá bom então vamos agora para os cabelos de cabelos andou acabando aqui o condicionador da advance techniques né o shampoo por incrível que pareça ainda tem assim uns dois dedinhos e eu deixei no banheiro porque eu uso até o fim e o condicionador terminou então tá aqui é maravilhoso esse produto aqui ele deixa o cabelo bem nutrido ele é com óleo de argã marroquinha tá bom sem falar que ele é de 400 ml e ele sempre vem promoção na revista bom e eu sempre tenho ele aqui quem tiver interesse também entre em contato que a gente pode tá repassando para você tá certo de condicionador também acabou esse aqui da linha combate o frizz da eldora é um condicionador maravilhoso ele além de condicionar o cabelo ele hidrata ele combate o frizz realmente porque esses pelinhos que ficam aqui ele reduz e ele tem quase um poder de hidratação gente e o cheiro desse produto é perfeito ele é de 200 ml o shampoo também ainda tem um pouquinho porque eu vou traçando né e ainda tem o shampoo e tem o máscara vou colocar um condicionador lá no lugar desse aí bom de shampoo acabaram esses dois aqui esse aqui é o da eldora da linha ciage é reconstrói os fios ele é um shampoo para cabelos danificados maravilhoso esse aqui foi um dos motivos pelos quais eu entrei na eldora para vender porque eu me apaixonei pelo cheiro desse shampoo e pelo efeito que ele dá no cabelo então quem ainda não experimentou eu recomendo esse shampoo aqui é maravilhoso para quem tá com cabelo é danificado de processos químicos ou até mesmo de fatores naturais como piscina é o sol o vento você pode estar usando esse shampoo aqui para fazer a reconstrução dos fios e tem o shampoo tem o condicionador tem a máscara tem o cero e tem também é um cc cream que o meu também terminou e eu vou mostrar daqui a pouco é maravilhoso esse aqui é um querido aqui de casa na hora que acaba eu tô colocando outro no banheiro tá bom e a frequência de uso dele é geralmente eu uso ele aqui em casa uma semana sim uma semana não porque como ele tem óleo de argã e queratina você tem que dosar a uso né você não pode estar usando lavando só com esse shampoo aqui então terminou também um shampoo da boticário que é da linha macho acho que é assim pronuncia macho ponte da hidratação esse aqui ele hidrata profunda profundamente na primeira aplicação e realmente e o cheiro é um cheiro muito bom ele tem um cheirinho assim gostoso muito bom deixa o cabelo bem perfumado mesmo tá bom e hidratado o a particularidade diferença é porque todos os dois são do grupo boticário né mas o shampoo desse aqui é bom e esse aqui também é muito bom muito bom mesmo esse aqui é de nutrição hidratação perdão hidratação e esse aqui é de reconstrução todos os dois a gente usa aqui em casa e a gente deu super bem tanto eu quanto minha filha a gente se deu muito bem com esse produto aqui e eu vou repetir sim então para o rosto eu encerrei aqui com esse sabonete gel de limpeza facial no outro vídeo que eu coloquei de acabados ele apareceu esse que é da Avon da Renil ele tem 150 gramas ele é um ótimo custo-benefício porque muitas vezes ele vem na revista da Avon por R$19,99 por R$25,24 o preço dele normal mesmo é R$29,99 mas ele sempre vem promocionado e eu sempre tenho ele aqui e tenho várias clientes usando esse produto aqui para limpar o rosto né para lavar o rosto porque a pele do rosto a gente não pode lavar com qualquer sabonete gente vamos ter um sabonete adequado para estar lavando o rosto porque muitas vezes a pessoa é o rosto fica ressecado e aí olha meu rosto está ressecado ou meu rosto é oleoso então você tem que ter um sabonete específico para lavar o rosto e aqui eu vou mostrar esse que acabou que é da Renil e tenho esse aqui também da Odorata que é da linha Ciclos de rosa negra esse aqui ele tem 125 gramas ele limpa tonifica e hidrata a pele tá bom e ele está concorrendo a essa linha aqui da Odorata está concorrendo o prêmio de dos cosméticos do ano e eu acho que até que vai ganhar porque eu já ouvi falar muito bem todo mundo fala muito bem dessa linha aqui que é uma linha de tratamento facial tá bom da Odorata tem mais aqui um gel um sabonete gel de limpeza facial para vocês verem como a gente usa mesmo aqui tá bom de óleo de óleo de banho acabou esse aqui da nativa spa de ameixa ele é de 200 ml amarece óleo aqui ele é maravilhoso tá bom quando eu diminui o meu ali que eu tenho dois em uso três em uso e aí eu vou comprar novamente porque esse óleo aqui é perfeito um casadinho com sabonete você sai cheirosa do banheiro então acabou também essa água micelar revitalizante da Renil essa daqui é a de 150 ml tá bom produto muito bom que eu recomendo você lava o rosto com sabonete e depois você passa água micelar é muito importante você fazer essa rotina de acabou também esse refrescante é davam quer de pepino e aloe vera é uma máscara de limpeza facial é aquela que você puxa assim aquela máscara plástica né a gente sempre tem aqui ela acabou então de produtos do rosto acabou mais um renil aqui clinical que é para região dos olhos mas eu não durmo sem usar esse produtinho bem aqui tem um que fica ali bem na cabeceira da minha cama e toda noite antes de dormir eu tenho que passar porque eu não consigo dormir sem passar esse produto nos meus olhos aqui abaixo do olho e em cima na pálpebra né aqui está o CC Cream da linha reconstrução dos fios esse aqui é da Ciage da Eldora é para cabelos danificados tá bom eu uso ele quando o meu cabelo já secou e lava o cabelo secou aí eu passo somente nas pontas acabou um creme de penteado a linha combate o frizz aqui da da Eldora da Ciage né eu usava eu uso que eu tenho um e uso também muito bom esse bom médico aqui spray que é um produto da Odorata ele é maravilhoso gente para quando você tá cansado você tá com a dor assim em algum lugar você respinga xeringa assim né e faz a massagem e ele é muito relaxante esse produto bem aqui maravilhoso eu sempre tenho ele aqui em estômago tá bom e acabaram aqui dois perfumes um é esse aqui da Boticário que é o Florata em Rose esse perfume aqui ele é maravilhoso maravilhoso eu acabei assim até né esse perfume que ele não tem muito tempo aqui em casa e eu acabei com ele porque ele é muito gostoso ele é muito bom o cheiro assim de mulher perfumada de mulher chique e elegante e esse aqui que é uma miniatura da Odorata é o Authentic Femme esse perfume aqui conquistou meu coração tá bom eu tenho muitos perfume aqui e esse aqui eu peguei ele há pouco tempo e ele já encerrou e com certeza eu vou adquirir o então gente o vídeo era esse eu queria agradecer aqui a quem chegou aqui no vídeo até o fim deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo se você quer que eu fale mais de alguns outros produtos aqui dá um like não sai do vídeo sem deixar um like tá bom e vai lá no meu Instagram Arroba Espaço Beleza Marilene eu agradeço a todos um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo